Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Sargento Lima que institui o dia estadual de combate à intolerância ideológica O parlamentar escolheu 6 de setembro para a realização de palestras e campanhas de conscientização da sociedade sobre a importância da democracia Este foi o dia em que o então candidato e hoje presidente da República Jair Bolsonaro sofreu um golpe de faca durante a campanha de 2018 A deputada Luciane Carminati contestou a data escolhida para as celebrações Associa a divergência ideológica tendo em vista que era um ex-filhado do PSOL por divergências político-ideológicas Este caso na verdade ele já ficou muito, já foi muito divulgado e não se trata de divergência ideológica A pessoa que deu a facada, ele sofria de problemas mentais tanto é que ele foi considerado inimputável Então eu quero só fazer uma menção a isso porque acho que a justificativa, como eu falei ela não está adequada ao projeto Nas minhas concepções ideológicas já sofri muita violência Então eu entendo que quando a gente pega um projeto como esse meritório, deputado Sargento mas associa algumas agremiações ou identidades a gente está desmerecendo o projeto Acho que nós não queremos preconceito ideológico e desrespeito e violência com ninguém A gente quer o debate de ideias Antes de encerrar a sessão, o deputado Sargento Lima se pronunciou sobre o projeto Eu escolhi essa data justamente ali para nós defendermos esse direito da liberdade de ideologia até porque eu acredito que se não fosse ele candidato à presidência da república naquele dia Ele não levaria a facada dele Se é ponto, se ele não estivesse defendendo todos os... Toda a sua forma de pensar que é realmente disso que se trata ideologia, esse respeito à forma de pensar Ele não teria sido vitimado naquele dia Mesmo que seja por um louco Embora as pessoas ainda insistam nessa tecla Eu acredito, respeito Mas também acredito ao contrário Creio eu que a figura de Adélio naquele dia fez às vezes de um mercenário E eu acredito que cedo ou tarde a justiça vai conseguir comprovar isso